Ainda do fim de semana, ainda falando de futebol feminino, o Fluminense goleou o Spartax por 8 a 0 no CT Ivan Tomás. Os gols do time Tricolor foram marcados por Luana, Catiele fez 4, Anderlândia e Rafaela. Com a vitória, o Flux chegou aos 6 pontos, segue na vice-liderança do Grupo A. Já o Spartax continua na lanterna do Grupo B com 3 pontos ganhos. Já no estádio Bezerrão, o Misto, olha também essa equipe, Misto, Caxima, Botafogo, Fluminense, a turma aí está brigando por esse título. O Misto goleou o Liga de Guarabira por 7 a 0 com gols de Tamara, fez 4 gols, Luciana e Raíssa Paraíba. O resultado isolou as desbravadoras na liderança do Grupo B com 12 pontos. A equipe do Brejo ficou na terceira posição do Grupo A com 3 pontos ganhos. Por fim, a Desportiva Guarabira venceu o Ibis por 5 a 0 e subiu para a terceira colocação do Grupo A com 6 pontos. Fernanda marcou duas vezes, Duda, Carolina e Alessandra fizeram os gols da vitória do Azulão do Brejo. Com a derrota, o Ibis segue sem pontuar na quarta posição do Grupo A. com a fer gebru de Guarabira.